Oi gente, bom dia! Sou o Cristiano do canal do Santa Rosa, tudo bem com vocês? Bom gente, hoje é o último dia aqui no sítio, eu vou mostrar para vocês a mudança, nós vamos passar a rede lá no lago, eu estou com a voz no meu zígado, estou um pouquinho gripada, vamos passar a rede lá no lago, para você ver a bagunça que foi passar a rede, vamos lá, vem comigo! E aí gente, olha aí, último dia aqui no sítio, meu Deus do céu, quanta aventura aqui! Vamos lá no lago, dá uma olhada, os meninos foram pescar ontem e deixaram as varas lá, vamos dar uma olhada como que está, se tem algum peixe, hein? Se a gente pega um peixão hoje, aí fecha o dia com chave de ouro! Mas vocês já viram o caminhão no início do vídeo, né? Hum, é hoje mesmo! Vocês vão gostar do outro lugar, viu, que a gente vai, é bem bonito lá também e vai ser bem produtivo, vocês vão ver, vai ter muita coisa para a gente mostrar para vocês lá! Olha o caminho, olha o caminho do lago! Vamos lá gente! Que beleza! Fala se esse lugar não é um sonho de lindo! Olha essas montanhas, gente! Olha isso! Fala! Eu amo esse lugar, pelo amor de Deus! Que lugar lindo! Olha esse lado! Pedro! Vamos ver se ele pegou alguma coisa! E aí Pedro! Mas já puxa a vara, filho, para guardar! Só levou o lambari? Só levou o lambari? E aí Pedro! Nada também? Não foi dessa vez, gente, que pegamos o peixe! É difícil pegar peixe aqui embaixo, essa laguazona aqui é difícil pegar peixe aqui, viu? Vem! Não foi dia não? Normal jogar e trair, né? Pescadorzinho danado da gota! Olha isso, gente! Olha isso! Fala se esse lugar não é um sonho! Está cedinho, viu? Deve ser o máximo! Não são nem 8 horas ainda! Olha isso! Aqui ó! Vem! Vamos ver aqui com a rádio! É que você está fazendo? Não, não aguanta? Fio assim levanta! É que você está fazendo! É que você está fazendo! Não é? É... É que você está fazendo! É que são mais deabança? É que você está fazendo, cara? É que você está fazendo! Se você está fazendo! Eita, que veio uma! Vai para lá! Vai para lá! Vai para lá! Vai lá, vai lá! Vamos colocar essa lata mais para lá! Vamos colocar essa lata mais para lá! Aquela cura fora da lata! A gente vai colocar isso! Vamos! Vamos lá! Para que a gente fique aqui! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Eita! Caraca! Caraca! Falei pro seu louviceiro. Colocando as barras. Colocando as barras. O louvare já pulou. Deses lados? Deses lados? Olha lá! Olha lá! Olha o narizão! Olha! Nossa! Volta aí! Nossa! Nossa! Olha lá! Demorou, mas ela veio. Tá fresco, tá calor. Tá comendo a água. Cabrito. Demorou, mas veio uma bonitinha. Pega aí, Sérgio. Pega aí, Sérgio. Cuidado é a mão, espetar a sua mão. Pegura mesmo, rapaz. Um puto ao monte sem comer no pechinho, rapaz. Pegura o negócio. Pegura o negócio que nem homem, rapaz. É! Ai, meu Deus! Não quer ninguém me processando, hein? Vocês autorizaram. Vai tudo isso aqui pro canal. Tô nem aí pra vocês. É, vai tudo ficar famoso. É, cadê o contrato? Você não fez o contrato, mano? É, cadê? Não quero nem saber, já era. Eu não fiz o contrato. Pelo menos coloca eles falando no vídeo aí que autorizou. É! Levante, levante. Não, não tá. Deixa pra cá. É, ó. Elas estão rodando. No meio elas não estão, mas elas estão indo pro canto. Nossa senhora. O peixe já pula nele. Era pra você ir pegar nele. O peixe tá pulando em você, gente. Tá fácil pescar aí assim. Aham. Não, não. Deixa eu jogar lá. Aí. Aí tem batalha. Batalha de caralho. Agora sai o agraúdo. Agora sai o agraúdo. Agora sai o agraúdo. Olha o muçulzinho. Olha o muçulzinho. Olha o muçulzinho. Muita para ir. Olha. Tá aí? Opa. Ele não morde não. Não. Deixa eu usar aqui não. Claro que morde. Tem um dente enorme, meu bicho. Joga ali aqui. Pega e joga. Não filho, não tem nada pra matar. Tá doido? Pega e joga. A quarta lá, Lu. Olha lá o muçulzinho, gente. Deixa suar o gudinho. O que aconteceu? O muçul. Nossa, eu tô filmando, hein, Vi? Olha lá o moleque caindo. O garoto tá caindo. Nossa, é sério, mano? Agarrou o bicho mesmo. Morreu. Ô, Pedro, o que você tá morrendo afogado? O peixe passou rasteiro, né? Olha o moço passando rasteiro. Tu morre aí, tu apanha ainda. O moço passou rasteiro no menino. É? Se eu morrer, ainda vai apanhar depois de morto. O que é isso? O que é isso? Depois de morto, toma um pau ainda. Aham, pra ficar esperto. Vê se eu não me morre aí afogado, sentado. O meu já tá assim também. Olha lá. Tô terminando. Vai aí, garotão. Pega aí outro peixe. É agora, hein, Pedro? Agora é aquela bitela. É, é, Pedro. Olha lá, Pedro. E aí, eu tô com o cara errado, mano. Eu tô com o cara errado. Ai, caceta. Já era. Caramba, hein. Ô, louco, Pedro. Olha o que o Pedro, pô. Tá vendo? Tenta não morrer, Pedro. Ah, não. Olha lá, ó. Ah, não. Ah, não. Ah, não, cara. Nossa. Que que é isso, velho? Feche o outro. Tá me pirra barro, né? Agora eu senti tudo. Ah, não. Tô com o cara. Ô, Pedro. Olha lá. Ah, não acredito nisso, não. Ah, não. Essa parte é incidida. Olha lá. Agora ele matou o peixe. Ô, Ren. Matou o peixe, mano. Joga aí, ele vai viver de novo. Ô, só o Pedro fazendo tudo aí não vai dar certo. Não tá dando certo isso aí, não, hein. Ele vai devolver o peixe mesmo. Agora já tá pesado. Vira ela ao contrário, Pedro. Vira ela ao contrário, Pedro. Aí. Essa aí é duas redes numa foto. O cara jogou o peixe. Eu acredito que o cara já devolveu o peixe pra água. Isso nunca será esquecido. Aí, ó. Aí. Dá pra ele jogar você, não, Ludo. Aí, ela voltou. Focinho. Pega aqui, ó. É, já peguei. Pega outro balde lá embaixo. Cadê outro balde? Tá furado. E esse aqui? Esse aqui. Ó. Tá até pulando fora da água. Aí, as bebezinhas. Gente, que coisas lindas. Duvido aqui, eu não consegui pegar. Entrei. Duvido aqui. Duvido que é que eu não consigo. E olha que dá trabalho. Aqui não dá pra pegar, não. Mesmo aqui, essa aí é difícil ainda. Se bem que com aquela rede dele lá dá. É. Só que ela dá. Pronto. Aí sim. Vai lá. A tampa tava aí sim, meu. A quantidade que tinha na caixa. Tem mais ali, hein? Miseria. Não, tem mais um monte, hein? Você quer ir lá? Olha que beleza. E sim, hein? É. Que bonito esse baradão. É. Branquinho. Nossa. Nossa, sabe. É o barapé inteiro baradão. Tá raro. Raridade. Olha os lambari. Os lambari estão criados. Olha o pedo. Nossa, tá cheio lindo. Olha lá, a grandona tá ali. Tá lá? Quero ver a grandona. É tantinho bom, tilapé, hein? Tinha, tinha tilapé pra caramba. Tá bom, o pedo? É. Bom, agora ela tá bem do jeito quando eu cheguei aqui pela primeira vez. Vazia. Olha. Tudo já foi embalado. Tudo já foi enviado pro caminhão. Aqui, ó. O restinho que nós vamos levar no carro. Olha aí. Tudo já tá vazia. Vazia, vazia, vazia a casa. E o mesmo motivo de eu me apaixonar pela casa que foram essas janelas e essa paredinha baixinha. Olha só. Nossa Senhora. A vista dessa janela. Olha isso. E é lá que o sol se põe. Lindo, né? Olha isso. Olha só. Tudo vazio. Aqui era a cozinha, né? Já saiu. Pronto. Tudo vazio. Os meninos já estão aqui jogados esperando a hora de ir embora. Pronto, gente. É isso aí. Agora é só esperar. Vamos de noite. Que é mais fresco, né? Porque aqui com certeza deve estar uns 45 graus. Esperar escurecer pra sair. É isso aí. E ó quem vai levar nós. Ele. É isso aí. Vambora, gente. Então, gente. Como eu disse pra vocês, estamos saindo daqui, né? Esse lugar. Meu Deus. Olha isso. É um sonho. É um dos lugares mais lindos que eu já morei na vida. Muito bonito mesmo. Mas nós estamos indo para um outro sítio, tá? Que é tão lindo quanto, tão bom quanto. Só que lá tem uma diferença. A oportunidade de trabalho lá, de criação de animais, é bem maior. E eu acho que o ponto principal é que meu marido vai poder trabalhar comigo no sítio. Então, acho que é isso que vai valer tudo, né? A gente vai trabalhar juntos. Então, vai ser muito melhor, mais produtivo, né? Tem que ganhar dinheiro também, gente. Não é só de belezura que vivem as coisas, não. É uma belezura? É. Passa dinheiro também, né? Falei pra vocês isso lá atrás, ó. Dinheiro. Não tem jeito, né? Bom, gente. Então, é isso. Assim que eu chegar no outro sítio, eu vou fazer um vídeo mostrando pra vocês a minha chegada, as coisas tudo lá. Como é lindo. O que nós vamos fazer. Vamos contar pra vocês, né? Trocar ideia. Vamos junto. Vamos junto ainda. Muito tempo pra frente ainda, tá bom? Muito obrigado a todo mundo que está inscrito, que acompanha, que curte o canal comigo. Gente, olha, vocês sabem como é grande a minha felicidade, tá? Não me abandonem agora. Vocês vão se divertir muito no outro sítio agora. Tem o D'Arcelê junto com a gente, tem o Pedro, tem eu. Nós vamos bagunçar bastante lá. Vai ser muito bom. Vocês vão gostar demais de lá. O lugar é muito lindo, tá bem? Então, se inscreve no canal pra não perder os próximos vídeos, nossas próximas aventuras, tá? E comenta aqui. Vocês querem que eu faça uma live pra gente conversar, pra explicar melhor como é que vai ser isso, como vai funcionar? Um vídeo. Comenta comigo. Eu vou fazer uma pesquisa, sabe onde? Lá na comunidade, tá bom? Aí vocês escolhem o que vocês querem. Se a gente pode bater um papo ao vivo ou se a gente... Se eu faço um vídeo só e já comento pra vocês, tá bom? E aí eu vou explicar mais detalhes. Calma. Não vai saber pra onde ainda porque é segredo. Surpresa. pra vocês, tá bom? Um beijo pra vocês e beijo também.